Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Aprovado, onde vocês têm a oportunidade de conhecer a trajetória e experiência dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje estamos aqui com o Talvani, que foi aprovado no concurso da ISS de Fortaleza e vai compartilhar conosco um pouquinho da trajetória dele enquanto concurseiro. Muito bem-vindo, Talvani, obrigada por topar nos considerar essa entrevista. Eu que agradeço, Letícia. É, e Talvani, para a gente começar o Bate-Papo, queria que você se apresentasse para o pessoal, falando aí o seu nome completo, a sua idade, se você não se importar, onde você mora, a sua área de formação e se esse foi seu primeiro concurso ou não e a sua colocação no edital da ISS de Fortaleza. Meu nome é Talvani Guerra Meida Júnior, eu tenho 28 anos, sou contador, formado pela Universidade Federal de Ceará. Esse não foi o meu primeiro concurso, meu primeiro concurso foi o da Cefaz Ceará. Ah, e eu sou daqui de Fortaleza mesmo, sou daqui de Fortaleza, aqui do Ceará. Meu primeiro concurso foi o da Cefaz Ceará. Depois eu fiz também Cefaz Minas e aí sim fiz o ISS Fortaleza. E você está no sexto lugar, né, para o cargo de auditor fiscal. Isso, isso, a minha colocação foi a sexta colocação no ISS Fortaleza, para auditor. É, e pelo que você já adiantou para a gente, o seu interesse sempre foi os concursos da área fiscal. Sim, houve até um momento em que eu cheguei a olhar para o lado, para a área de controle, ali quando saiu o edital da CGU, mas não, não, não rolou, não bateu, porque eu gostava muito de estudar e me imaginava bastante trabalhando com o direito tributário. Como eu sou contador, eu já tenho uma certa afinidade com a legislação tributária, a legislação fiscal de alguns tributos. Então, eu lido muito com o direito tributário e as legislações tributárias no meu dia a dia. E eu queria mudar de lado. Eu estava do lado do contador, né, do lado que normalmente atende mais os interesses do contribuinte. E senti uma vontade de ir para o lado de quem cobra, né, de quem fiscaliza. É um cargo muito importante, eu sempre admirei. Então, isso foi muito importante para que me atraísse para os concursos da área fiscal. Ah, e pela sua idade, pelos concursos que você fez, eu imagino que você não tem uma trajetória tão longa assim no universo dos concursos públicos. Ou eu estou enganada? Eu comecei a estudar, tem data exata, realmente. Foi no dia 7 de julho de 2020. E, assim, eu consigo datar com tanta precisão porque eu comecei com um coach do Estratégia de Concurso. É no modelo de coaching antigo, né, que era praticado anteriormente. E fiquei aí mais de um ano, mais de um ano com esse coach. Porque, assim, para mim foi essencial, essencial por uma questão de manter rotina de estudos, de ter aquele feedback periódico. Realmente foi algo que foi determinante para que eu conseguisse construir uma rotina de estudos robusta e formar a minha base. A minha formação de base do núcleo duro da área fiscal foi toda construída a partir do acompanhamento do coaching do Estratégia. É, e você datou aí, né, dia 20 de junho... Dia 7. Dia 7. Dia 7 de julho de 2020. É, 2020. Você foi um concurseiro da pandemia. Isso. Aconteceu alguma coisa nesse período para que virasse essa chave na sua cabeça? A primeira vez que me veio a vontade de estudar já até havia acontecido antes da pandemia. Eu diria que um ano antes, em julho de 2019, veio à vontade, mas sabe aquele interesse, aquela coisa distante? Sem pôr nada em prática, né? Vim realmente colocar em prática a partir dessa data? E sim, houve sim influência da pandemia na decisão de fazer esse investimento, né? Realmente, cara, eu não estou conseguindo... Eu tenho a vontade, mas eu não estou conseguindo dar o start e me manter numa rotina de estudos conciliar com o meu trabalho, que eu sempre trabalhei desde que eu comecei a estudar, desde antes, na verdade. Então, eu sempre tinha muita dúvida, né? De, assim, cara, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar direito tributário, vou estudar constitucional, aí vou para a contabilidade, vou para a auditoria? Eu tinha, realmente, uma dúvida muito grande com relação à organização de estudos. Com a pandemia, surgiu aquele mar de incerteza, né? E na área privada, isso aconteceu com muito mais força, né? Atingiu com muito mais força quem dependia da área privada do que quem dependia da área pública, né? Eu creio que nenhum servidor tenha perdido remuneração ou perdido o cargo, né? Durante o período da pandemia, algo que na área privada foi muito comum. A gente vê pessoas sendo demitidas. No meu próprio arredor mesmo, era possível ver, né? Eu trabalho em uma história de contabilidade, então, muita gente sendo demitida, empresas tendo que ficar fechadas por conta da pandemia. E aquilo tudo acendeu, de fato, um alerta para mim de dizer, cara, prefiro lutar pela estabilidade aliada à boa remuneração que o serviço público oferece do que ficar nessa incerteza sem fim da área privada. E essa pandemia veio apenas para escancarar a tamanha diferença que há do setor privado para o setor público. Se eu já tinha uma noção, né, de que havia uma grande diferença, a pandemia veio para tornar isso mais translúcido do que um copo de água. É, e aí, né, você iniciou os estudos nesse prazo. A gente pode dizer que você teve uns três anos, uns dois, três anos aí de preparação. Exatamente. Para uma carreira que ela se caracteriza não só pelos altos salários, mas também pelo alto nível de dificuldade, né? E você, como jovem da área de contabilidade, eu queria entender quais foram as suas dificuldades. Se foi o conteúdo básico, que é o contrário da maioria, né? Geralmente, a pessoa tem mais dificuldade com conteúdo específico. Ou se foi uma das duas dificuldades, tanto o básico quanto o específico. Eu acho que em todas as matérias sempre tem algum ponto que é o seu calcanhar de aquilo naquela matéria. Em contabilidade, tem algumas coisas que eu sou contador de formação. Então, era meio que minha obrigação eu ter uma facilidade maior com a matéria. Mas, por exemplo, a parte de... Para citar aqui um exemplo, a parte de instrumentos financeiros, mesmo sendo contador, eu tinha dificuldade. Mas, assim, de um modo geral, o que mais me gerou dificuldade foi TI, que é uma matéria que eu realmente sempre achei complexa, sempre achei difícil. Economia também foi uma matéria que representou um desafio, apesar de eu gostar, mas ela não se tornava mais fácil por conta disso. E, assim, do básico, eu diria que a parte do direito administrativo também. No início, eu senti um pouco de dificuldade, porque eram muitas leis, não tinha ali um código, um código, como é o caso do Código Tributário, no Direito Tributário, ou até mesmo o Código Civil, no Direito Civil. Eram leis esparças em que você tinha que decorar muita coisa dessas muitas leis, e aquilo era um pouco assustador. Então, no início, o direito administrativo foi bastante desafiador. Olha, e como foi que você contornou esses desafios que você teve? Você é daquele público que usa mais PDF, mais videoaula, ou você é daquele aluno que memoriza melhor o conhecimento, só na prática, ali, fazendo questões? Como eu contornei essas dificuldades, né, precisando, como exemplo, a matéria de direito administrativo, eu tentei pela videoaula, mas eu acabei notando, realmente, que o avanço, ele era mais lento, ele era mais devagar. E aí, eu acabei, realmente, voltando ao PDF e reduzindo, ali, um pouco as marcações para, realmente, conseguir avançar na matéria com mais qualidade. E o direcionamento para conseguir fazer esse filtro, né, nas marcações e conseguir melhorar, de fato, o material de estudo para ser mais preciso, mais direto naquilo que realmente importa, veio da resolução de questões. Durante um ano, desde que eu comecei a estudar, acho que dá para fechar, em um ano mesmo, período que eu fiz isso, eu resolvi todos, praticamente todos, se não todos, realmente, os exercícios dos PDFs, dos materiais de estratégia que eu estava utilizando, que era o curso básico, né, o regular para a área fiscal. Eu comecei a estudar por eles. somente quando saiu o edital da Cefaz Ceará, que vieram os materiais pós-edital, né, foi que eu, nas matérias que eu ainda não havia estudado, eu fui estudar pelo material específico. Mas eu iniciei, realmente, pelo geralzão, para pegar ali o máximo de conteúdo possível, estar preparado para qualquer prova que aparecesse. apesar de, desde o início, né, o concurso que me deu, de fato, o start para estudar foi o da Cefaz Ceará. Mas, mesmo assim, por orientação do meu orientador, do meu coach, do André, eu estudei pelo material básico, né, pelo regulador da área fiscal da estratégia. Não, e foi uma excelente escolha, né, não à toa que você fez aí diversos físicos, assim, coincidiu com uma boa onda de editais fiscais. Você pegou a Cefaz Ceará, Cefaz Minas, pegou o ISS Fortaleza. Foram os principais concursos que a gente teve ao longo desse ano, além da Receita Federal, que coincidiu com a Cefaz Minas, e muita gente acabou de fazer para poder fazer o Fisco de Minas Gerais, né? Foi o seu caso também. Foi o meu caso. Quando, quando... Porque, assim, o concurso de Minas eu fui fazer, e aí fui relativamente bem na primeira fase, e aí, quando sai o edital da Receita, é que eu vi a data, e disse, cara, não acredito, vai ser na mesma data da segunda fase da Cefaz Minas. Então, assim, essa geração de concurseiros da área fiscal, muitos vão poder passar, como é o meu caso, por exemplo, agora, sem ter feito nenhuma prova da Receita Federal. É. E não foi por escolha, nem por falta do concurso. Foi porque, tendo ido bem na primeira fase da Cefaz Minas, era meio que mandatório optar por fazer a segunda fase, né? Em detrimento da prova da Receita. Não, e isso é verdade. Os concurseiros que fizeram as provas de Fisco 2022 barra 2023 quebraram aquele paradigma de que a provada da área fiscal só é o concurseiro que fez a prova da Receita Federal. Acabou, galera. Não tem mais isso, não. Não, tem tudo bem, né? Que Receita Federal, esse último edital foi uma escola, porque veio nível nada, mas nada que os outros físicos tenham ficado devendo, até porque o nível de edificidade está altíssimo para qualquer um. Você mesmo destacou aí. E até no Fisco de Fortaleza caiu TI, né? Ali, aquela influência de dados que a pessoa nem... Assim, não sei se foi o seu caso, mas ninguém nem sabia o que que era e estava ali no edital. Teve que estudar de sério. Não, sem dúvida. E assim, até a nomenclatura, né? Fluência em dados, fluência de dados, veio pós edital da Receita. Sim. A Receita, eu acredito que foi o primeiro físico a utilizar essa nomenclatura para TI. E aí, acho que você faz MT, copiou, o ISS Fortaleza, copiou, deve se tornar uma tendência, né? Deve se tornar uma tendência. E assim, o próprio edital, você falou do tamanho do edital da Receita Federal, o da CFAI-Ceará não fica devendo em nada também, porque, meu Deus, quando saiu o edital, foi um... Deus nos acorda. Como assim, uma prova da área fiscal sem português? Não veio português no edital da CFAI-Ceará. Então, acabou sendo muito importante para que eu construísse uma base muito forte em matérias que eu nunca havia estudado, administração geral, administração pública, administração financeira orçamentária, enfim, uma série de outras, que eu não havia estudado nada até a prova da CFAI-Ceará, porque até aquela data, né? Até aquela prova, não era comum caírem essas matérias, né? E aí, estudei tudo isso, que acabou me servindo bastante para a prova do ISS Fortaleza, que foi a mesma banca, o Sebrasp, e o edital veio também cobrando a administração geral, a administração pública, a administração financeira orçamentária e outras matérias que também estavam lá no edital da CFAI-Ceará, com o português. Dessa vez, a CFAI-Ceará cobrou português. Não, esse da CFAI-Ceará, realmente, ele abriu as portas aí para o incomum nos editais da área fiscal, porque depois dele foi a sua ladeira abaixo. É, depois dele foi a sua ladeira abaixo. Realmente. E na prova da área fiscal, temos também a parte discursiva. Você fez também na CFAI-Ceará que teve aí até um prazo relativamente considerável, né? Para os candidatos fizeram a primeira etapa e teve um prazo até a prova discursiva. Fisco, Ceará, Fortaleza também, tudo teve prova discursiva. Como foi que você... Na CFAI-Ceará, eu cheguei até a prova com a preparação de mais ou menos um ano. Um ano, um ano e um mês, né? Comecei em juros de 2020, a prova foi em 15 de agosto de 2021. Então, um ano e um mês, mais ou menos. Então, assim, eu não consegui ter o rendimento necessário na objetiva para ter minha discursiva corrigida. Já na CFAI-Ceará, fui bem na primeira fase e estudei bastante para a segunda fase da CFAI-Ceará de Minas. Na prova, acabei indo bem, mas dava para ter ido bem melhor. Não tinha dormido muito bem na noite anterior da prova da segunda fase da CFAI-Ceará de Minas. Acabei esquecendo de citar um exemplo em uma das questões e em outra lá que valia... Um item lá valia 10 pontos, eu acabei também errando a resposta. Eu coloquei a resposta de maneira incorreta ou realmente desconhecimento. Desde então, não errei mais de jeito nenhum. Algo que eu achei muito importante foi que eu consegui perceber na prova discursiva do ISS Fortaleza, da CFAI-Ceará de Fortaleza, que o meu estudo para a segunda fase da CFAI-Ceará de Minas foi muito importante, porque a prova do ISS Fortaleza, a segunda fase, a segunda fase, não, a discursiva, ela foi uma questão de contabilidade, que eu havia estudado muito na segunda fase de Minas, então já estava ali com aquele conhecimento bem segmentado na minha cabeça. E discursiva, assim como a objetiva, envolve muita prática, você tem que fazer muitas questões, você precisa estar tendo o desconforto de pensar sem ter uma fonte de consulta ali para conseguir discorrer sobre os assuntos que foram impedidos nas questões. No início, quando eu comecei a estudar para provas discursivas, eu tinha a mania de fazer a redação inteira, de pegar a questão e fazer logo tudo, e aí eu percebi, cara, isso aqui não está sendo produtivo, porque o tempo que eu gasto fazendo uma questão inteira, terminando tudo, eu poderia ter feito três, três fazendo uma resposta resumida, colocando só os tópicos que eu julgava serem extremamente necessários, que o examinador iria olhar e dizer, esse cara sabe o conteúdo, esse candidato sabe do que ele está falando e se ele citou isso aqui e conseguiu desenvolver bem isso daqui, ele merece o conceito máximo no item. Então, eu comecei a reduzir um pouco o tamanho das minhas respostas no treino, no jogo, não, na prova você tem que tentar escrever o máximo de linhas possíveis, porque a maior parte dos concursos, pelo menos eu fiz duas provas SEBRASP e ainda cheguei a fazer duas da FGV, que eu fiz o ISS Rio também, depois da prova do ISS Fortaleza. Ainda mais, o ISS Rio não teve discursiva, então esquece. Mas, assim, na prova discursiva da FGV que eu fiz, na correção, na fórmula da pontuação, eles levam em consideração o número de linhas que você escreve, então, lá você realmente tem que tentar escrever o máximo possível. Mas no treino, nos estudos, eu reduzia o máximo, colocava apenas o assunto é esse, então eu tenho que falar disso, disso e disso, e tentava me lembrar o que era cada coisa e escrevia o que vinha na cabeça, de uma maneira mais rápida para tentar ter mais eficiência e conseguir fazer mais questões, porque quanto mais conteúdo você vê para discursiva, melhor, porque a chance de chegar lá e ele cobrar um assunto dentro do que você viu, também é maior. Não, e bom destacar isso, a diferença da discursiva da FGV para a discursiva do SEBRASP. Do SEBRASP, sim. A semelhança entre as duas bancas, gente, é só o relógio, que não para. É, é isso aí. Porque o nível de dificuldade é o mesmo, enquanto o SEBRASP costuma ser mais, querer respostas mais objetivas, mais sucintas, geralmente, o enunciado já é mais complexo do que o do SEBRASP. A FGV vai lá mais direta no enunciado. Exato. O número de linhas que você tem para discorrer sobre o assunto é imenso, então você fica ali, poxa, o tempo é o mesmo, então você tem que ficar de olho no relógio, né? Sim. Você já deu dicas essenciais aqui, né, de preparação, de conhecimento, e tá, Vani, para a gente poder encerrar aqui, né, a nossa... Certo. Eu queria que você deixasse uma dica pessoal de algo que você fez e deu certo e você acha que outras pessoas podem fazer também para serem aprovadas no Instituto Público dos Sonhos, ou algo que você não fez, se arrepende de não ter feito e que os outros podem fazer aí, né, para alcançar a aprovação. Algo que eu me arrependo de não ter começado antes, eu tenho 28 anos, se eu tivesse começado, eu comecei aos 25, se eu tivesse começado mais cedo, eu hoje já teria alguns anos como auditor fiscal, eu acredito, teria sido aprovado antes. e algo que eu creio que foi muito acertado, uma decisão muito certa, foi terceirizar a organização dos meus estudos. Para mim, isso era uma dificuldade muito grande, eu não conseguia manter a rotina de estudos sem fazer isso e quando eu tomei essa decisão foi quando, de fato, o barco andou. Quando lá em 2020 eu tomei a decisão de contratar o coaching do Estratégia foi fundamental, fundamental, essencial, não teria chegado onde eu cheguei sem ter tomado essa decisão. E se outra dica eu posso dar é acostume-se a sentir aquela sensação de que vai ter dias que você não vai estar no seu melhor, vai ter dias que o seu estudo não vai render como você acha que deveria, vai ter dias que você vai conseguir estudar muitas horas e vai muito bem, vai ter dias que o seu estudo vai ser, você vai lá e dizer caramba, isso aqui é uma vergonha. Mas às vezes a aprovação vem quando você menos espera, você pode ser aprovado em um concurso em que você achou que não foi tão bem e chegou lá e é surpreendido. E a CES Fortaleza eu até achei que fui bem na prova, mas eu não imaginei que ia terminar em sexto lugar, por exemplo, não imaginei que eu teria ido tão bem. Confia no processo, confia em Deus, faz a tua parte que sem dúvida vai dar certo. Não desiste, se desistir não vai dar certo nunca, mas persistindo pode ter certeza que vai chegar lá. E é isso, muito obrigada, Tavani, mais uma vez, parabéns pela sua participação, pela sua persistência, determinação em ser aprovado no concurso público que era dos seus sonhos, na sua terra. Sem dúvida, na minha cidade, não tem dinheiro que pague. É isso, e para você que nos acompanhou até o final dessa entrevista, saiba que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o material de estudos usado pelo Tavani e por grande parte dos aprovados do nosso canal, que você, inclusive, pode assistir aqui outras entrevistas de aprovados nos concursos da área fiscal, tribunais, controle, administrativo, enfim, tem vários bate-papos aqui para você se inspirar, e conhecer aí a experiência que esses alunos tiveram até alcançar a aprovação no concurso público dos sonhos. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.